Alô galerinha do grupo, eu tô aqui hoje pra fazer um comunicado que o Ministério da Saúde e o Sinicato dos Tornos tem um comunicado a fazer. Hoje é domingo, é dia de soltar a boiada e nós tamo aqui ó, cuida ó, 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 solta a boiada ó, ó, galerinha do grupo aí ó, tem que se soltar a boiada que tem nesse grupo aí ó, chama, chama, chama ó, chama a boiada que ela vem, chama a boiada que ela vem